Salve, salve, boa noite pessoal, Pipoco aqui trazendo pra vocês a loja de hoje, hoje dia 18 do 6, essa loja vai ficar aí o finzinho da noite e o dia de amanhã até as 9 horas quando mudar novamente, beleza gente? Então já deixa o like no vídeo, não se esqueça, aproveita agora aí, desce, aperta no joinha que é muito importante, ajuda muito o canal do Pipoco E se puder me apoia aqui na loja, é bem simples, só vem aqui ó, apoiar o criador, minha tag é PipocoAnderlineYT, clica pra aceitar aqui, pronto, tá me apoiando Não custa nada e se comprar alguma coisa vai me ajudar ainda mais, porque caem uns centavinhos aí, então por favor, apoia aí o Pipoco, dá essa moral aí que vocês vão me ajudar muito e realmente tô precisando pessoal Porque não é fácil, mas vamos que vamos que a gente consegue lá bastante apoiadores, ok? Lembrando pessoal, se você é novo aqui, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e eu faço lives aí Amanhã quarta-feira vai ter live das 9 às 12 de Salve o Mundo e das 3 às 7 de sala personalizada Então aparece lá na live pessoal, manda lá uma mensagem no chat lá, eu vim pela loja, entendeu? Conheci o canal pela loja e tudo mais, beleza? Pra eu saber, ok? Então vamos lá pra loja pessoal, tem uma picareta nova aqui que faz parte do conjunto clã do Falcão, é o Garras, né mano? Olha só, 800 V-Bucks, olha o som Bem legal, né? Tem também a Asa Delta aqui, Falcão de volta aqui na loja, 1500 V-Bucks E aí temos aqui a Skin Kuno que faz parte do conjunto clã do Falcão, 1500 V-Bucks, tá aqui E o Kenji também está aqui, 1500 V-Bucks também pessoal, beleza? E os itens novos que apareceu ontem na loja, tá aqui também, ó A Caristo tá aqui com o seu acessório das costas, 1200 V-Bucks O Asmodeus tá aqui também, olha só Ele tem o seu outro estilo aí com esse pano na cara E o acessório das costas dele tá aqui também, 1200 V-Bucks O Jogo Sujo, a picareta deles aí, olha só, 800 V-Bucks, olha o som E a Asa Delta Morcegoide também está aqui, 800 V-Bucks E aí temos de volta aqui na loja, Operações Secretas, tá aqui, ó 1500 V-Bucks, uma skin que, cara, bastante gente gosta, bem legal essa skin aqui Marino tá de volta aqui na loja, olha só, mano, 1200 V-Bucks Olha o acessório das costas dele, tem umas bananinhas ali, ó Corte Fresco, picareta aqui de volta na loja também, 500 V-Bucks, olha o som Solta o som, o gesto aí, 800 V-Bucks Gesto Farra também tá aqui na loja 500 V-Bucks E por último, a atadura aqui faz parte aí do conjunto Cano Falcão, 300 V-Bucks, né Olha só, passa cada item aqui pra vocês verem, né Então tá aqui a Sniper, tem a Pistola Eles colocaram aqui como se fosse os lançamentos, né, os negócios, né Mudaram aqui também, agora tá o carrinho, antes começava com o carrinho E é isso, pessoal Beleza, então essa daqui é a loja de hoje Eu espero que vocês aproveitem e lembrando aí, se você estiver me apoiando Comprando ou não comprando, manda lá no meu Instagram Arroba Pipoca Underline YT E se você comprar, o cara vai me ajudar muito Então, por favor, apoia o Pipoca aí, não custa nada, beleza? E é isso, um bom jogo pra vocês Até a próxima e tchau